Beleza, viu? Eu gravei tudo, não gravou. O tempo de gravar agora. Agora, agora é, não gravei nada. Agora, gente, é porque eu tinha começado a gravar e não gravou. E eu percebi agora. Tá começando mais o vídeo. A gente tá indo ali, eu e a dona aqui. A gente tá indo viajar junto não, né? Não, né? Viaje de casal não, né? Não, de casal não, de novo. De casal. E tu vai sozinho, é? É, deixa eu fazer o que aí, se eu não tenho casal. É isso aqui. É cabelo. Então quer dizer que tudo era falso. Esse daqui é o meu. Tá bom, então. Você coloca em mim? Claro que coloco. Quer que eu coloque agora? Sim. Vira de costas. Pera aí. Vai levar quem, mãe? Tá fazendo o maior suspense, né? Tá fazendo o suspense. Letícia é o nome dela. Sério? Letícia é o nome da irmã dela. É. É sério? É. É Letícia do Nordeste. A gente vai pra Piranhas. É em Alagoas. Vai um rolê, né? Dá uma passeada. Junto com o meu almozinho ali. Vem que eu vou te apertar, vem. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Eu vou ficar aqui viagem pra vocês se amando e eu aqui. A frase do dia é, irmão. O treinador não joga. O treinador só treina. Você joga na hora e é feliz. Eu fico só aqui, ó. Você tá jogando fácil. Você que não quer chegar à minha fase, mas chega. Não. Olha o prego da chinelatória, irmão. Eu me tornei o que eu mais temer. O cara ligado ali, tá aqui. Tá tudo bem? É a galera que eu vou pagar de machão, então eu vi com o chão. É. Eu vou pagar de machão, porque o cara tá doido. Olha o que eu já tá doido pra ela. Assim, mano. Acabou-se. Já soubeu. Eu. Acabou-se o homem. Vamos embora. Vamos curtir essa viagem. Eu vou mostrar pra vocês esses dias o que a gente vai fazer. Vamos embora, hein? Olha a hora. 1h58 da tarde. Tem que botar aqui piranhas. Tá dando 6 horas e 20 minutos pra chegar. Olha a hora que a gente vai chegar. 8h12 da noite. 6 horas e 16 minutos. E quem vai se lascar nessa história dirigindo? Eu. Vou fazer o que eu faço de melhor na viagem. O que? Dormir. Não sabe o que? Dirigir carro automático. Só sei dirigir manual. Mas aqui que é muito mais fácil, meu amor. Você só vai acelerar e frear. Todo mundo fala isso pra mim. Só que eu já peguei. Eu fico com medo. Parece que vai mais rápido. E que hora é? Mostraram aí. 10h16, pô. 10h16. E aí? Não, pô. É 8h de viagem, pô. 15h, ó. Não vou ver o psicológico de 15h. Gente, eu tô muito cansado. Cadê a minha mala? Por que eu não tiro? Eu sou de paixão, tá? Nossa. Nossa. Olha, tem uma fotinha minha aqui, ó. Pô, sacanagem, hein? Nutella, véi. Aí pegou pesado, hein? Olha se essa vista aqui deve ser maravilhosa. Quando amanhecer, a primeira coisa que eu vou mostrar isso é vocês. Essa vista. É, gente. Cheguei, hein? Aproveitar agora, né? É. Aproveitar. Muito, 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 muito. E aí, bebê? Vamos passear? Vamos andar? E aí, bebê? 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 Edith Edith 27 hearts beat Edith Tá gringando em mim. Minha mãe mandou pra ela. Ah, tô ligado. Eita lá, o bicho aqui, esse bicho parece aquele... Quando eu lembrar, eu volto a dizer a vocês. Tem que dar a hora do gelo, cara. Olha lá. Qualquer coisa, tu disse que eu sou MC. Ah, pode deixar. Vou falar, vou falar. É MC... MC o quê? MC o quê? MC... MC o quê? Diz aí. MC... MC lolô. Tô lô. Lô, lô. Eu falo lolô, bota MC lolô logo. É... Hoje é meu aniversário. Tava desde hoje comigo e não sabia. Falando de aniversário. Eu falei no aniversário, você é um palhaço. Eu falei, eu dei os parabéns pra ler. Aí tu se fez de doido, boy. Tu desse os parabéns ao nosso amigo, que o aniversário dele foi outro. Eu desse hoje, no dia do meu aniversário. Que era pra me dar. É lógico. Mas cheguei aqui. Nossa senhora, olha o que fizeram aqui pra mim. Não. O incrível aqui é que esse aqui, gente, sou eu. De verdade, ó. Eles pegaram e recortaram. É sério. Esse aqui sou eu. A galera pegou com o Jess foi preso. Pegou a cadeira na casa de papai e botou aqui, véi. Vai ser uma mãe. Ah, como eu amo. Como eu amo a galera que me acompanha, né? Meu Deus do céu, véi. Como eu amo, hein. O carinho. Preso pelos cangaceiros. Pai, valeu. Obrigado, hein. De verdade. Agradecer a você aí. Um jicos, né? Um jicos. Tá ligado? Lampião tuco, nós. Sempre tô... Eita. Sempre tô por aqui, né, pai? Vamos junto. Agora bora comer, né? Obrigado, Jess. E aí, pai? Tu me dá quantos anos? Véi, tu tem 23 anos. E tu? 23 também, né? 22. Eu sei, 25. 25. É! Mas ele veio algum lugar. Ele tá, esquisou. Tá, esquisou, é. Como tu falou, tu tinha 24. Que que jibu do caralho, ó. É, bode, tu sabe quem tá... Tu tá andando. Sabe qual é meu nome? É, é. Aquele pode falar os vídeos. É pegadinha, pô. É, isso aqui, né? É, chefe. É, tô ligado. É isso, gente. Vamos aproveitar aqui, ó. Vamos embora. Ei, vamos pular nessa água, né? No vídeo passado do Iboa Viagem, tu queria que eu pulasse na água, né? É, agora eu que vou te arrastar. Você vai pular junto. Ei, será que vai agora? Eu acho que não. Eu acho que não, hein. Vou pular com o dedo, né, assim? Eu acho que vai. Tua cara tá pôr estourando teu olho, eu sei. Vai sair, não. Vai, não. Tem que ter mais pressão. Me dá só pra eu botar o dedo e estourar? Cara, é assim, ó. É sério, é assim, é. Eita. Ó, vem daí, ó. Com força. Esse sabe. E onde ele tá, onde ele tá? Sabe lembra e cala, piau. E aí, tem um escorrego ali, vamos? Vamos. Dá medo não, né? Dá não. Nem alto é. Não é tobogã não. Tirei tudo isso lá. Não é tobogã. Não é tobogã não. Bora, pai, descer ali? Bora. Você comendo o que, pai? Pimenta. Pimenta? Pimenta. Qual o nome dessa pimenta? Pimenta, biquinho. Olha o biquinho dela. Ah, biquinho de pitinho. Pernas juntinhas, vai. Volta sentando com calma. Vai de bruxo, Nathan. Ei, Nathan, vai de bruxo. Nem pensa, nem pensa. Só vai. Só vai, moleque. Só vai. Só descer aqui? Bora, menino, vai. Ai, meu Deus. Misericórdia. É bom que bebe pouca água, hein? Vai, gente. Eita. Pouca água, hein? E aí, foi de boa, né? Aí eu queria descer junto, mas o cara falou que não pode. Ai, que medo. Vamos de novo? Vamos. E aí, você maquiagem, não sai não? Sai não? Não saiu? Não morrou? Não, não. Ai, tá, não, tá. Ai, meu Deus, como é lindo. Bora, 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 bora de novo. Aqui, ó. Vamos sentar subir por aqui? Tu acha que tu consegue? Vamos. Vai. Agora fica aí e já sabe, né? Fica aí e já sabe, né? Fica. Ei, tu fosse por a onda aí que eu tô escorregando. Ah, sem condições. Dizinho. Então vai. Ai. Peraí que tá... Vai, desce com ela junto, pô. E aí, fala lá, fala lá. A gerência ali vem e dá um toque pra cá e vocês podem ficar à vontade. E aí, fala lá. Cadê, cadê? Cadê meu amor? Não, peraí, pô. Tem que ter um... Tem que ir juntinhos, pô. Eu vim pra cá e não posso ter um... Aí eu vou uma queixada dele, tá ligado? Não, não, tranquilo. E aí, pai? E aí, tava falando aqui comigo. Tu tem canal, pai? Três canais. Tu tem três canais? É, mostra onde? E aí? Ele três e... Qual o nome? Qual o nome? Canalzinha. E o teu, o teu? Três? Não sei, gente. Só que, ó, eu vou na onde? Vou na frente. E aqui não me deu uma cotovelada, viu? Tá bom. Cotovelada. É, eu tô vendo essa história. Aqui tem estrela do mar? Estrela do mar? Não sei. Você sabe o que é estrela do mar? Peraí, ó. Tá gravando já. Ainda bem que tá gravando. Aqui é um rio. Rio são fascisco. Tem estrela do mar? Não vai tão, né? É porque eu pisei. Ah, beleza. Aqui tem cavalo marinho, não, né? Ah, tá. Deu certo? Realidade. Realidade. Parabéns pra você Nessa data Querida Cidade Quando toca parabéns, você não sabe o que fazer. Parabéns, meu amigo. Obrigado, obrigado, obrigado. Música 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 Se inscreva no canal. E pra quem disseram, eu esqueci. Opa, auxílio negado, salário atrasado, devem na Rene, em Riachuelo. Mas tô aonde? Mas tô aqui, as teitadas, né? É isso aí, vamos viver a vida, ó. Ei, pê meu copo aí, pê meu copo aí, pê meu copo. Obrigado. Valeu. Amor. Amor. Valeu. Ei, pô, para de levantar. Valeu, valeu. O que quer dizer que tu subiu? Subi. E desistiu? Desci. Não, você desistiu. Desisti e desci. E o quê? Eu também. Tu desistiu? Eu já pulei duas vezes, mas é de boa, pô. Não, dá medo, mas depois fica de boa. E parece que vai ficando mais alto. Vai ficando mais alto? Tu acha? Ei, mas dá medo, pô. Dá medo, aqui é alto. Parece que não vai ter fim. Parece que eu tô indo pra onde? Tô dizendo que toboganha. Tô subindo, eu não vou chegar no céu. Para não, descarada, não. Tô me sentindo aqui no beach. Só deu subir aqui, já tô afobada. Da nossa. Falar a verdade. Moço, você tem que prender isso daqui direito, tá muito solto. Eita, você tá se sentindo. Tá apavorada por quê? Mínimo que pode acontecer. Ai, gente. Moço, ai, meu coração é sério, gente. Eu não sei se eu vou conseguir subir. Você vai, abre a porta. Eu vou ter um ataque lá em cima. Vai, não. Eu não tô com coragem, moço. Deixa ele falar. Não, você vai conseguir. Abra a porteira. Ô, gente, você me paga, porque eu tô com muito medo. Eu não tô mentindo. Eu quero, meu coração, olha só. É, vai dar de noite, Camila, aqui, decidindo ainda se vai ou não. Não, calma. Calma. Não, não. Ô, agonia, hein? Ô, agonia. Ah, é, pessoal. Ah, é, o pessoal. E aí, deixa eu falar. É muito topíssimo, né? Essa vista. Ah, tem muitas nuvens. Tá tampando o sol. É. E o sol tá por baixo delas. Mas tá uns feixes de luz. Mas dá pra ver, né? Não sei. Tipo, se estivesse sem a nuvem, ia estar mais topíssimo. É. Tipo, se estivesse sem a nuvem. E aí, deixa eu ver. Tipo, se estivesse sem a nuvem. Amém.